Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um atacante argentino que tem feito muito sucesso no futebol peruano e na minha opinião poderia ser uma boa alternativa para o Vitória no ano que vem, tá? Não tem nenhum tipo de procura de forma oficial ou algo nesse sentido, é muito mais uma indicação minha, tá? Para o ano que vem, até porque esse jogador tem contrato só até o dia 31 de dezembro, ou seja, poderia se enxergar de graça no próximo ano e é uma boa indicação para os times no Brasil ficarem de olho nesse atleta, principalmente para o Vitória, que espero eu e vocês também possam estar de volta à elite do futebol brasileiro no próximo ano. Falando em elite, quero falar sobre os resultados do final de semana e também do Vitória mantendo essa liderança e os próximos compromissos tendo jogos também dentro de casa. Só antes de começarmos, aproveito aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Fute, contei com a ajuda de vocês, torcedores do Leão, para atingirmos essa meta aqui de 50 mil inscritos aqui na plataforma, falta um pouco mais de 1.200 inscritos aqui no canal, então certamente se você puder deixar seu like, se inscrever e compartilhar, ajuda bastante a gente a chegar a esse objetivo. O que ajudou bastante a gente aqui também é o Alex Dicas para você fazer parte do grupo VIP, que eu vou deixar aqui alguns resultados desse último final de semana e os palpites, no caso que dá para você ver todos os dias com várias dicas para você seguir. Eu me dei bem também seguindo algumas dicas de vitórias de múltiplas lá dentro da plataforma. Ah, aqui 4, 5, 6 clubes vão vencer no final de semana. Acabei me dando muito bem, vou deixar aqui alguns resultados para vocês desse último final de semana. E para você começar a fazer parte do grupo VIP hoje mesmo, o link vai estar tanto aqui embaixo na descrição do Alex Dicas, quanto também no primeiro comentário fixado. Então, com o rolar e não perca essa chance. Bom, onde com o triunfo de 2x0 nessa última sexta-feira, contra o Ituano fora de casa, foi um passo importantíssimo para o Vitória se manter na liderança do Campeonato Brasileiro, da Série B, e até mesmo abrir uma vantagem para os times não o segundo colocado, mas também o quinto, o sexto, e ter essa vantagem ainda maior dentro do G4, que está atualmente aí com seus 55 pontos conquistados, dois a mais que o Sport, que tem 53, e também venceu o Londrina por 4x0 no final de semana. Então, está aí com essa vantagem que é curta, com certeza, não dá para dormir nessa reta final, mas que já soma 7 pontos de vantagem para o quinto colocado, que hoje é o Criciúma, com a mesma pontuação do quarto colocado Criciúma e Novo Horizontino, que eu vou deixar aqui então na tabela para vocês, 7 pontos de vantagem. Além também de ter 8 pontos em relação à Juventude e Atlético Goianiense, com 47, e uma vantagem de 9 pontos para o Vila Nova, que está atualmente com 46 pontos. Então, já abre uma vantagem boa. Na teoria, você chegando ali a 62, 64 pontos, você já garantiria o acesso. Não sei, sinceramente, se na Série B desse ano vai ser só isso, viu? Acho que vai chegar ali o Vitória mesmo, acho que chega tranquilo, uns 70 pontos, 69. Acho que tranquilo, tá? Porque tem mais aí, no total, 8 partidas. Não, se não estiver enganado, 9, isso, 9 rodadas até o término da Série B. Próximo compromisso em casa, na sexta-feira, dia 29, contra a Tombense. Compromisso importantíssimo. O Vitória, então, na liderança. A Tombense, no caso, na parte de baixo da tabela, no 17º lugar. Então, é um jogo aí que é importantíssimo para conseguir esse triunfo e mais 3 pontos. E depois, vai ter dois jogos importantíssimos. Principalmente, se o Vitória conseguir esses triunfos, né? Eu vou dizer ali, nos próximos 4 jogos, tem esse Conta Tombense e depois nos próximos 4. Por quê? Enfrenta o Criciúma fora. O Criciúma está em 5º lugar com 48 pontos. Então, enfrenta fora de casa, no domingo, dia 8 de outubro. Aí, depois, recebe o Guarani em casa. O time hoje também está em 3º lugar. Visita o Sampaio Corrêa, que está em 13º, tudo bem? E depois, recebe o Juventude em casa. O Juventude, o sexto colocado. E, com certeza, até lá vai estar brigando ainda pelo acesso. Então, próximos jogos extremamente decisivos. Se vence, por exemplo, todas essas próximas partidas, na minha opinião, já conseguiria um acesso. Principalmente, por manter 3 dos adversários diretos, né? Criciúma, Guarani e Juventude não deixaram eles pontuar. Certamente, conseguiria essa facilidade para conseguir esse acesso, que é o grande objetivo para o ano que vem. Até por conta desse retorno, aumento de faturamento para a diretoria e, consequentemente, uma montagem de elenco muito mais forte para 2024. Quero saber quantos pontos você acha que vai ser necessário e, também, esses próximos compromissos. Tem aí o Alton Benz, o Criciúma, o Guarani, o Sampaio Corrêa, também o Juventude. Quantos pontos que dá para fazer? Deixe a sua opinião aqui embaixo. Bom, e quero falar agora, então, com vocês sobre o Santiago Jordana. Se você não conhece ele, eu também não conhecia. É um portal aí, no caso, que eu vou deixar para vocês. Promessas da América do Sul, que trouxe, então, sobre o nome desse jogador, que tem feito muito sucesso lá no futebol peruano. E é um atacante argentino que está aí com seus 28 anos de idade. Os números dele são sensacionais. 28 jogos, 22 gols marcados e 2 assistências. No caso, aí, ele tem um contrato se encerrando no dia 31 de dezembro. Ou seja, desde julho já pode assinar um pré-contrato e se mudar de graça para qualquer outra equipe a partir do dia 1º de janeiro, né? Então, assim, ele é uma alternativa de, tanto para jogar centralizado, quanto também de ponta. Ele pode fazer esses dois papéis, tá? Ponta esquerda, ponta direita e centralizado, onde tem revezado bastante essa função lá na equipe do Desportivo Garcilácio, que é essa equipe lá do futebol peruano. Então, números muito bons, realmente, do atacante e tem apenas 28 anos de idade. Tem muitos jogadores que, por exemplo, do futebol equatoriano, do futebol colombiano, do próprio futebol peruano, que tem números muito bons assim, só que vai ver, é um atacante que já está com 34, 35 anos e joga apenas como um 9, né? Tudo bem, é uma alternativa. Mas, jovem assim, 28, 27, 26, 29, que seja, é muito mais raro. Ainda mais quando ele pode fazer mais de uma função em campo, né? O Santiago aí pode jogar tanto de centroavante, quanto também de ponta esquerda e ponta direita. Então, certamente, é sim uma boa alternativa. Antes disso, ele jogava por equipes menores, tá? Vou deixar aqui para vocês. Por exemplo, jogava uma equipe chamada Muschik Runa. É uma equipe da segunda divisão do futebol equatoriano, onde tinha feito bons números, 15 gols, 4 assistências em 43 partidas. No futebol argentino jogou também, onde ele é natural, né? No caso de Córdoba, lá da Argentina, ele jogou por outras equipes, como o Belgrano, naquela época, na primeira divisão. Aí depois, equipes menores, como, por exemplo, no Chacarita Juniors, Alvarado. Então, realmente, não é um time gigante, né? Do futebol argentino, no qual ele havia passado, longe disso. E que vive uma fase muito boa, lá pelo Deportivo Garcilácio, acho que é isso, lá do futebol peruano. Números muito interessantes. Se não tivesse reta final de contrato, seria mais difícil de pensar nessa contratação. O site Transfer Market avalia ele hoje na casa dos 1 milhão de dólares, que equivale, então, a 5 milhões de reais. Não acho um valor alto, mas, certamente, é muito mais difícil de pensar no Vitória fazendo esse investimento para o ano que vem, um atleta que teria toda essa adaptação ao novo país e tudo mais. Não é tão fácil, assim, de dar certo. Mas, está livre no contrato e não precisaria pagar nada para a equipe do futebol peruano. Vou deixar também aqui para vocês o mapa de movimentação dele nessa atual temporada, no futebol peruano, que tem feito gol em quase todos os jogos. E dá para ver muito bem que ele atua em todos os setores, né? Joga centralizado, joga de ponta esquerda, joga de ponta direita. Igual eu falei aqui para vocês no início do vídeo, 29 jogos no campeonato peruano, 27 como titular, 22 gols e 2 assistências. Só me surpreende isso, o número de assistências, que eu achei bem baixo, né? Mas, pô, não tem nem comparação. O cara tem 24 participações em gols em 29 jogos na atual temporada, que é aquela coisa, acho que os times no Brasil, numa Série B e tudo mais, poderiam buscar mais alternativas do futebol só americano. Porque, obviamente, o futebol brasileiro tem um nível muito mais elevado. A Série B do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, é melhor do que quase todas as outras ligas do futebol, no caso do exterior, tá? Por exemplo, a futebol da Colômbia, do futebol equatoriano, peruano, acho que a segunda divisão chega muito próxima. Tirando um ou outro clube que vão ser as exceções do seu país, os outros realmente não tem como você comparar. Por exemplo, o elenco do Vitória com o campeão, não, o oitavo colocado do futebol colombiano, equatoriano, peruano, até o próprio futebol uruguaio, tá? Realmente, o futebol brasileiro está muito acima dessa questão, mas tem sim bons jogadores lá, tem sim. Igual esse aqui, por exemplo, Santiago, que tem tido números muito interessantes, certamente não seria igual no Brasil, que um jogador fazendo 22 gols numa primeira divisão pediria o quê? 150, 250 mil por mês para uma outra equipe na Série A. Com certeza, você trazendo esse jogador de fora, não pediria o quê? 80 mil, 90, 100 mil reais por mês no máximo, fora que ainda não precisaria pagar essa compensação financeira para o outro clube. É claro, não é uma questão fácil essa de adaptação, ah, ele vai chegar e vai dar certo no Vitória. Não, não é previsível, mas pode sim ser uma alternativa, né? Um contrato curto com algumas opções, se ele atingir algumas metas, tendo esse vínculo automaticamente renovado. Eu quero saber o que você tem a dizer, então, sobre essa opção e sobre esse cenário no geral, de opções do mercado da bola do futebol sul-americano, que eu acho que os times da Série A, tudo bem, buscam, sim, algumas opções no futebol sul-americano, na minha opinião, muito valorizadas, mas, enfim, e na Série B não buscam muitas alternativas. Raramente vai ter ali o elenco com 4, 5 estrangeiros numa segunda divisão, mesmo tendo bons números de alguns jogadores lá de fora e que também, no caso, não teriam um salário tão alto, visto a realidade financeira do futebol no Brasil, que se paga muito mais do que nos países vizinhos da América do Sul. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos, que eu conto com a ajuda de vocês. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela final agora e nos vemos, então, aí numa próxima oportunidade. Falou, galera!